Traillblazer é mapeada 200 e quantos é lá? 261 não? 261 com 60 kg de torque Misericórdia Misericórdia Que é nada Nossa senhora velho Que show O Newton tem O Newton gostou Faz um chapo Que é nada Meu Deus do céu Cara, isso aqui tem freio pra aguentar um troço desse Aí aquilo que eu falo, quando você mexe no motor, você tem que dar um tapa na suspensão dela Então os almorcedores offshocks aí, um trem mais de performance Misericórdia Misericórdia Que deslaquinado, irmão Sai de mim Sai de mim Que isso Quanto aí, Neto?